Era o tempo da lá pra história, era o que eu tenho que ir lá Fala que o amor lhe faz a glória, um parede alto, um branco, um branco Era uma foca, a soltadeira, e unha, a riqueza, a vitó Murri, a pucar e a terra era Loma da Cumañó Loma da Cumañó, Loma da Cumañó Loma da Cumañó, Loma da Cumañó, Loma da Cumañó, Loma da Cumañó L Staúl rise d'estor i la ferro guardar Plom, 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 plom Lleva a mamaya, trail da pedra da viciosos, quirúrgimí Catapadot i la pantera, am multipé de poc Abracadot i tago d'os, ac värn amb l'alneo patadet E ao arrancá-la, a casa dos pocos, quando dormiava um foguete. Como a da pluma, como a da mar. Como a da pluma, não está feita, já é o sol e dá-se a rodar. Tom, 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 tom. Tinha sona de poeta, como a da pluma e a sabarú. Deia da terra, Marieta, esta esboquita com a manú. Se vols banhar a me la poeta, da gran cintura de un mural. Menos bonas que dormícados, carreria, fin de lligar. Como a da pluma, 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 não está feita, já é o sol e dá-se a rodar. Plum, 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 plum.